O que é que tem feito porra de vergonha? Porra, eu atirava, porra, já Porra, regaço Porra que pariu Porra, que arregaçando, que tá dizendo aqui Bastato Dá-lhe o Ronaldinho Você tá em casa, porra, ju Nossa, que eu trabalho Eu sou o cara, eu sou o cara Eu sou o cara